Provérbios Capítulo 25 Também estes são provérbios de Salomão, que foram transcritos pelos homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim também o coração dos reis é insondável. Tire a escória da prata e sairá um vaso para o Ourives. Tire o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque melhor é que lhe digam, suba para cá, do que ser humilhado diante do príncipe. A respeito do que os seus olhos viram, não se apresse a levar ao tribunal, pois, ao fim, o que é que você fará se o seu próximo o puserem apuros? Defenda a sua causa diretamente com o seu próximo, e não revele o segredo do outro. Do contrário, quem o ouvir poderá envergonhá-lo, e você nunca se livrará dessa má fama. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Como o frescor de neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com paciência se convence um príncipe, e a língua branda quebra ossos. Você encontrou mel? Coma apenas o suficiente, para que você não fique enjoado e venha a vomitá-lo. Não seja frequente na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como o dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. O vento norte traz chuva, e a língua que espalha calúnias traz o rosto irado. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Como água fria para quem tem sede, assim é a boa notícia que vem de um país distante. Como fonte que foi turvada e manancial contaminado, assim é o justo que cede ao ímpio. Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Aqui é o último vídeo, aqui é o curso do trabalho. Você pode escrever a sua cabeça de uma outra coisa, Você pode ir cêando o número de água, e aqui é o número de água, e aí é o número de água. e aí é o número de água. Obrigado.